O YouTube, mais uma do YouTube, está planejando integrar podcasts no seu site. Só que assim, eu não quero falar nada não para o YouTube, né? Mas podcasts já estão no site há um tempão já, em forma de vídeo. Então assim, eu não entendi muito bem o que é esse conceito de... Ó, é o seguinte, uma apresentação dos planos contendo 84 slides produzidos pelo YouTube são destinados a editoras de podcast Vazou na quarta-dia 30 e foi enviado ao site PodNews. Olhando para o menos três unidades de apresentação marcadas com o título Olhando para o Futuro, contém pistas importantes sobre formas como a maior plataforma de vídeo compartilhada do mundo pretende incorporar conteúdos de áudio. Entre imagens vazadas, há maquetes mostrando uma sessão de podcast dedicada deveria aparecer os usuários do YouTube. Nelas, tradicional look vermelho e branco aparece um layout que combina miniaturas, timestamps e diversas listas de reprodução. Só não há data definida para implantação, embora um slide indique que anúncios de áudio vendidos por parceiros chegarão em 2022. Então, eles pretendem lançar dentro do próprio YouTube uma plataforma de áudio para podcasts, mas podcasts já existem na plataforma há muito tempo, não seria mais fácil pegar, você cadastrar, sei lá, você que faz podcast em vídeo, entrar nessa plataforma e ter a versão em áudio para o cara baixar, sei lá. Agora, não, o cara vai ter que também fazer o upload do áudio e tal. E quem faz podcast já vai ter que pegar o áudio e colocar? E como é que isso vai interferir no algoritmo? Essa é a grande pergunta. Ai, parece só mais um esforço. É cansativo. É cansativo tudo o que o YouTube faz, sinceramente. Sabe? Vamos ver, vamos ter que esperar para ver, isso não saiu oficialmente. Vamos esperar para ver, mas assim, como tudo o que o YouTube lança, não dá para a gente ficar animado, muito pelo contrário. Vamos ver, vamos ver, vamos ver.